Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Entre em vigor hoje o acordo de Paris sobre mudanças climáticas e quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá Ney. Olá Zé Luiz. Esse acordo foi assinado em dezembro do ano passado por representantes de 195 países que se comprometeram a diminuir a temperatura do planeta em pelo menos 1,5 graus Celsius e ajudar os países mais pobres a deter o aquecimento. Um total de 92 países já ratificaram o acordo. O limite mínimo era de 55 países para que o acordo entrasse em vigor. O Brasil foi um dos primeiros países a confirmar a participação no acordo de Paris. O Senado Federal aprovou em agosto o projeto que valida a participação brasileira ao pacto. Com a ratificação, o Brasil assumiu o compromisso de cortar as emissões dos gases do efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, isso em comparação com os níveis de 2005. Entre as políticas para alcançar essas metas, o país terá, por exemplo, que aumentar a participação de fontes renováveis de energia e recuperar florestas e áreas desmatadas. O país ainda se comprometeu a zerar o desmatamento na Amazônia brasileira e restaurar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. O acordo de Paris vai ser regulamentado na Conferência sobre o Clima, a COP22, que será realizada entre os dias 7 e 18 deste mês no Marrocos, na África. O embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho falou sobre o encontro. Vamos ouvi-lo. A COP22 marca um novo momento. Um momento em que nós, depois da conclusão de um acordo histórico, como foi o final da negociação do acordo de Paris em dezembro do ano passado, Agora nós começamos um outro momento. Um momento de regulamentação deste acordo, um momento de como que essas regras, a partir de princípios básicos e a partir de dispositivos, serão definidas, regulamentadas no seu detalhe. Então, é um momento extremamente importante, justamente porque ele vai dar o formato final desse acordo e como que nós trabalharemos vários aspectos do acordo de Paris. Ainda sobre meio ambiente, a tragédia de Mariana, em Minas Gerais, completa um ano amanhã. Dia 5 de novembro de 2015, ficou marcado pela maior tragédia ambiental do Brasil, que deixou 1.600 desabrigados e 19 mortos. A reportagem é da Rede Minas. Um ano depois da lama destruidora, 365 dias após aquelas 4h20 da tarde do dia 5 de novembro de 2015, quando a barragem de Fundão se rompeu, levando casas, arrastando gente. Quem estava ali, em um minuto, deixou de estar. Um dia, congelado no tempo. À medida em que a lama endurecia, o trabalho da hora deu lugar ao trabalho futuro. Para alguns, providências rápidas. Para outros, nem tanto. Na relatividade do momento, o importante era começar a pensar medidas emergenciais. Nós começamos a atuar no dia 5 mesmo, em defesa dos direitos dos atingidos. No dia 6 de novembro, nós já instauramos os primeiros inquéritos civis para poder garantir os direitos dos atingidos. Tomamos os primeiros depoimentos. E no dia 8 de novembro, nós fizemos uma recomendação à empresa para que ela fornecesse moradia adequada, tirasse as pessoas dos hotéis, dos alojamentos e colocasse em casas. E também que fornecesse uma renda mensal às famílias que perderam renda, já que haviam perdido tudo. Uma ação cautelar promovida pelo Ministério Público de Mariana conseguiu bloquear 300 milhões de reais nas contas da Samarco. A chance de um termo de ajustamento de conduta foi rejeitada. Nós tentamos assinar um TAC, no qual a empresa poderia garantir todos os direitos dos atingidos, a indenização e reconstrução das comunidades, e ela se recusou a assinar esse TAC. Então nós rejuizamos uma ação principal, uma ação civil pública. São 345 cartões de auxílio financeiro mensal pagos às famílias de Mariana. Uma antecipação de indenização no valor de 20 mil reais, que é pago também às famílias que perderam sua casa. Uma antecipação de 100 mil reais para as famílias que perderam seus parentes. Em fevereiro deste ano, por decisão do Supremo Tribunal Federal, tanto os 300 milhões bloqueados quanto a ação principal, que garantia os direitos dos atingidos, foram transferidos à Justiça Federal. Mesmo com o processo na Justiça Federal, nós recomendamos à empresa que ela selecionasse três terrenos para possível reassentamento das comunidades, principalmente de Bento e Paracatu, onde ela selecionou e houve a votação por parte dos atingidos. Então houve uma participação dos atingidos e eles votaram. Bento Rodrigues escolheu o terreno de lavoura, que fica a cerca de 12 quilômetros da sede de Mariana, e a comunidade de Paracatu escolheu o terreno da Lucila. Em julho, o STF decidiu que os impactos ambientais ocasionados pela Samarco seriam de competência da Justiça Federal. e os direitos humanos da Justiça Estadual. Em setembro, a comarca de Mariana instaurou 105 processos contra o descumprimento da Samarco com relação aos direitos dos atingidos. Desses, 81 foram reconhecidos e 9 aguardam decisão do juiz. Mudar de assunto um pouco. O Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, vai ganhar uma nova atração. Um aquário com 26 mil metros quadrados de área construída. Considerado o maior da América do Sul em vida marinha, o local vai contar também com o Centro de Pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um aquário do tamanho de um oceano, no centro do Rio de Janeiro. Com 26 mil metros quadrados de área, 28 tanques e mais de 4 milhões de litros de água, o Aquarrio é o maior aquário marinho da América do Sul e foi todo construído com recursos privados. Além de entreter os visitantes, o espaço quer conscientizar o público sobre a importância da preservação da vida marinha. É o caso do chamado tanque de toque. É um espaço onde o público visitante tem a oportunidade de tocar em um organismo marinho vivo. Onde a criança, o visitante em geral, tem a possibilidade de encostar o dedo em um organismo que está dentro da água interagindo com você. O Aquarrio é uma das atrações do projeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Porto Maravilha. Além da exposição aberta ao público, o aquário também conta com o Centro de Pesquisa Científica. Esta professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro fala sobre os estudos que serão realizados no local. A gente vai realizar estudos para conhecer e preservar esses organismos marinhos. Por exemplo, a gente tem um estudo sendo desenvolvido agora para o desenvolvimento de probióticos de corais. Ou seja, a gente tenta manipular os micro-organismos que já estão no coral, que são nativos, para que eles protejam o coral. O público poderá conferir as atrações do Aquarrio na próxima quarta-feira. E o governo federal reconheceu 168 anistiados políticos brasileiros. As portarias foram assinadas pelo ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. 146 anistiados terão direito a reparações financeiras, que somam quase 32 milhões e meio de reais. Os outros 22 anistiados terão apenas o reconhecimento. Essas indenizações fazem parte de um conjunto de 297 solicitações analisadas entre 2015 e este ano pela Comissão de Anistia. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.